O que é a receita? Bom dia e bem vindos no site Recepte Pabete Hoje a dica para evitar de ter um caixote de lixo que cheira mal Para isso precisamos de uma ou duas folhas de papel de cozinha de vinagre de álcool e do caixote de lixo que você usa para começar vamos pegar o papel de cozinha vamos dobrar assim em dois ou em quatro vamos pegar o vinagre de álcool vamos meter assim o vinagre de álcool um bocadinho por cima do papel que o papel seja um bocadinho úmido e vamos colar assim o papel com vinagre no fundo do nosso caixote assim e vamos por exemplo pegar os sacos plásticos que vamos poder meter assim no fundo assim a gente vai se lembrando que deixamos o papel com vinagre a vantagem do papel com o vinagre é que o vinagre vai tirar o cheiro os cheiros que podemos ter no caixote do lixo assim e para nós só vai cheirar a vinagre durante 30 segundos 1 minuto se você gostou do vídeo mete um pequeno like neste vídeo também pode se inscrever ao nosso canal todos os comentários são bem-vindos até breve no sítio recepavete